Olá pessoal, tudo bem? Hoje o papo é na cozinha. Meninas, não tem desculpa, é uma sobremesa rápida, fácil, deliciosa, não precisa ir ao fogão, qualquer um dá conta de fazer em casa. Então, chegou, visita, corre lá, vamos fazer um delicioso mousse de limão. Então, vem comigo. Para a nossa receita, nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado, vamos usar deste tamanho que é o médio, o limão médio, tá gente? Nós vamos usar três, que vai dar o mesmo que 100 ml do suco de limão puro, tá? Nós vamos juntar os três ingredientes e bater ou no liquidificador ou você pode também bater no seu mix, tá? O que você achar mais fácil. Hora de montar. Você escolhe o recipiente que você quer colocar. É na vasilha direto ou nas vasilhinhas ou nas tacinhas, tá gente? Agora, eu vou colocar na geladeira por duas horas e a gente ainda não terminou, tá? Eu vou dar uma outra dica pra vocês. Pra decorar, você vai lavar o limão e aí, gente, nós vamos raspar, pegar as raspinhas dele. Aí, você vai passar, ó, só na partinha verde, tá? Até sair toda a raspinha. E aí, nossa sobremesa fica assim, olha. Coloquei as raspas para enfeitar e essa daqui, a maior, eu vou fazer diferente. Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? É, vocês colocarem chantilly e depois colocar a raspinha. Porque aí, olha, olha como é que vai ficar bonito. E aí, a decoração, gente, vai da criatividade de cada um. Mas olha como é que ficou bonito pra servir, olha. Eu dei, né, uma dica diferente do que a gente colocar na vasilha. Já coloca nos copinhos ou no recipiente ou nas tacinhas e fica muito bonito, olha só. E agora, é só saborear. Bom, pessoal, vocês viram, né? Super fácil. E aí, use a criatividade pra ficar bonito, pra apresentação da mousse ficar bonita. Vocês viram? Eu usei coisa simples, copo, taça. Aí, vai da criatividade de cada um, tá? Mas é rápida, não precisou nem de duas horas, na verdade. Dependendo da geladeira, meia hora já está no ponto. Então, visita, ligou? Não tem nada pra servir? Corre lá, vamos fazer uma deliciosa mousse de limão, tá bom? Super beijo pra vocês. Me acompanhe lá no Instagram. Eu sempre deixo todas as diquinhas do que eu faço aqui no canal detalhadamente postadas por inscrito lá no Instagram, tá bom? Beijo, obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.